Agora, senhora, oh, meu lindo, eu te perfecho Seu beijo, a nossa, minha boca, minha testa, me dá prazer A minha vida sem você, era como se virar Eu queria ser a vida, sempre eu gostava, vou aparecer Seu beijo, se não, não me dá, se não, não me dá Seu amistado, amém sensual, iluminou meu coração Eu ligo, como eu te quero Se eu te adoro, te espero, contou que meu coração Eu ligo, eu te desejo Seu beijo, a nossa, minha boca, minha testa, me dá prazer Eu te adoro, te espero, contou que meu coração